Fala rapaziada, beleza? Como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem, estamos dentro do Mobzera, meu carro predileto, meu carro favorito, muita gente vai me achar de louco, não sei o que, porra, felicidade por causa de um mob e tal, não sei o que. Mano, vamos falar sobre mob hoje, Mobzera, estamos dentro do Mob Trekking, que é uma versão que eu curto bastante, tem até outras versões do Trekking aqui, até mesmo mais completas, com o pacote safe e o pacote style, porém está fechado, esse vídeo está sendo gravado num feriado, está tudo fechado, só está o salão de vendas aberto, então a gente tem que gravar os carros que tem aqui no salão, mas prometo voltar aqui um outro dia, na verdade os vídeos de sequência que vocês estão vendo, tudo foi feito no feriado, no mesmo dia, então eu vou voltar numa outra oportunidade para a gente poder estar gravando outros modelos aqui, beleza? Bom galera, vamos falar um pouco do Fiat Mobzera, tá galera? Mobzera é um carrinho que é um custo-benefício legal, já foi muito mais barato, eu lembro que na época, deixa eu fechar essa foto, eu lembro que na época do lançamento do Mobzera, ele era bem barato e veio o Quid custando acho que 40 mil reais, era bem barato os carros, né? Era bem baratinho, e hoje o Mobzera está custando aí, pelo menos essa versão Trek aqui, uma média aí de 75 mil reais, e basicamente não mudou muita coisa, né? Mas parece que o Mob 2025, ou seja, daqui a um ano ainda, vai ter uma mudança, para-choque da nova estrada, né? Parece que vai ter o para-choque da nova estrada, e parece que vai ter também as lanternas do Fiat 500, né? Vocês lembram do Fiat 500 lá? Cinquecento! Então, me parece ter uma projeção bem legal rolando aí na internet, não é oficial, tá? Mas eu acho que a Fiat, o Stellantis, enfim, poderia utilizar essa projeção para tornar realidade, aí ia ficar muito da hora, ia ficar muito bonito. Bom, o que que eu acho, por que que eu gosto do carro? Primeiro que é um carro barato, barato assim, de manutenção, né? Vamos explicar. É um carro de manutenção barata, é um carro leve, não é um carro forte, tá? Não é um carro para correr, ele tem uma motorização de 1.0, se não me engano, 75 cavalos só. Ele é até mais, é mais fraco que o meu HB20. Mas é um carro de 85, 75 cavalos, beleza? Mas é um carro leve, é um carro que tem uma arrancadinha legal, é gostoso de dirigir, é prazeroso de dirigir, igual aquelas unozinhas quadradinhas, lembra das antigas unozinhas quadradinhas? É um carro gostoso de dirigir. Então, assim, é um carro leve e a motorização encaixa muito bem nesse carro, beleza? Manutenção também é muito barata. A manutenção dele é barata, IPVA é barata, segura é barata. É um carro que quase ninguém, eu não só vou falar que ninguém rouba, porque hoje em dia o povo tá roubando até a Fusca, filho. Mas é um carro muito menos visado do que os outros modelos da Fiat, né? Até porque é um carro apertado, não cabe armamento em pé, como o pessoal gosta de usar e tal. Então é uma caixotinha e é um carro leve, é um carro que não é visado pra roubo, é um carro de manutenção barata e é um carro também, galera, que você consegue estacionar em qualquer lugar, qualquer vaga, até vaga de moto você consegue estacionar esse carro sem necessidade de câmera de ré, sem necessidade de sensores de instrumento traseiro. Óbvio que eu colocaria, porque é mais um auxílio ao estacionar, mas não tem necessidade disso. É um carro alto, é um carro que não vai arrastar o fundo em qualquer lombada, em qualquer quebra-mola ou barricada, né? Vamos falar assim. Então é um carro que não vai arrastar o fundo com facilidade, por mais que esteja pesado ainda, é um carro com uma altura elevada do solo muito boa. E eu amo carro alto, eu gosto de carro pequeno, alto, só pra mim, pequeno e alto e potente, né? Então o Mobi não vem com todas as três, junto seria ideal se viesse. Mas eu gosto dele por isso, pelo prazer que ele me dá de dirigir, né? De você estar num carro altinho, passar no buraco correndo, estacionar muito fácil, muito rápido. E eu acho também o painel dele um desenho bonito, acho até mais bonito do que o Fiat Kwid, por exemplo. O acabamento aqui, deixa eu botar essa chave em algum lugar aqui, que essa chave tá me atrapalhando na mão. Então, por exemplo, o Kwid, se eu não me engano, o negócio de você puxar a porta é só até aqui, não tem essa extensão. Isso aqui é bom pra você apoiar o braço. A questão de ter parafusos na roda, quatro parafusos na roda, o Kwid só tem três, então você tem uma opção de trocar a roda, se quiser botar maior ou menor, enfim. Você consegue ter essa opção com muito mais facilidade do que achar uma roda de três parafusos pro Kwid. O desenho dele aqui eu acho mais bonito do que o Renault Kwid. A multimídia eu acho melhor também, entendeu? O fato dos comandos serem aqui também e não serem aqui, como no Kwid, eu também acho legal. Apesar de que o Kwid tem mais porta-objetos, né? Mas o Mobi, eu acho o desenho dele aqui muito legal. Eu acho bem bonito esse desenho, né? Mas nem tudo são flores também. Então essa foi a parte boa aí que eu falei pra vocês. E o que o Mobi poderia melhorar, na minha opinião? Ah, cara, mas o carro vai custar cem mil. Cara, esquece preço. Vamos falar o que ele poderia mudar. Esse porta-treco aqui também acho muito da hora, cara. Porta-óculos aqui, tá? Como a gente não tem aqui, mas a gente tem na central. Mas vamos lá. Uma coisa que pra mim o Mobi me incomoda demais. Direção hidráulica, galera. Direção hidráulica pra mim... Por mais que o carro seja leve, alto, mas pra estacionar parado você sente. Você não vai sentir no dia a dia, dirigindo com ele e tal, não sei o quê. Mas você parou na vaga e tem que virar o volante com o carro parado, você vai sentir peso na direção, principalmente quem tá acostumado com o carro com direção elétrica. Então isso aqui é uma das coisas que precisava mudar. Painel também precisava mudar. Poderia vir um painel digital, né? Um painel mais bonitinho digital aí. Não precisa nem ser aquele 100% digital. Mas bota aquele troço da Volkswagen lá, aquele painel da Volkswagen que não é tela de 10.1. A Volkswagen não tem um painelzinho que é só no meio digital, aí tem uns desenhos do lado e tal. Faz igual da Volkswagen, coloca aquele painelzinho digital e ia ficar muito da hora, muito legal. Então pelo menos bota uma coisa diferente aqui. Mas o painel também eu acho que poderia mudar um pouco. Direção do painel. Regulagem, pelo menos poderia ter regulagem de altura do cinto aqui para o motorista. Eu sou alto, isso aqui pode ser uma coisa que me incomode. Teria que puxar para cá para ele ficar ideal. Então regulagem também. Regulagem do volante, poderia ter também a regulagem do volante dele. Eu não digo nem mudar a motorização. Deixa a motorização que tá, não tem problema. Se entra 1.3 vai ficar muito espertinho. Mas 1.075 cavalos já tá de bom tamanho, tá? Deixa eu ver se eu lembro de alguma outra coisa que possa me incomodar aqui no carro. No carro, né? A princípio, esses são os principais. Câmbio, poderia ter um câmbio automático também, né? Um CVT, né? Por exemplo, poderia ter um... Antigamente tinha um Asetronic, alguma coisa assim. Né? Mas, é, aquele famoso Dual Logic, né? Muita gente reclamava daquilo. Mas eu acho muito bambu esse alavanca de câmbio. Eu não tô nem pisando na embreagem, parece que ele é tipo de Kombi, sabe? Então, câmbio manual, não só do Mobi, mas qualquer carro da Fiat, eu não curto muito, né? Poderia ter um CVT aqui que ia ficar bem da hora. Mesmo que seja de botãozinho, ia ficar bom. Arco-ondicionado não ligo, pode ser manual assim mesmo. Não ligo pra digital, entendeu? Poderia ter dois airbags também. O Kwid tem quatro airbags. Aqui a gente já tem dois, poderia ter pelo menos mais dois aqui, os laterais, né? Então, poderia ter... Mesmo que isso entre como opcional. A multimídia poderia ser maior, mas tá bom também. Poderia ter uma câmera de ré idêntica à do Pulse. Também seria muito bacana. Galera, fora isso, eu não tenho muito o que reclamar, não. Aqui poderia ser um fotocrômico também, ia ficar bem bonito. Mas a chave tá legal, o canivete. Se viesse presencial também seria ótimo. Mas também se colocar tudo que os carros top de linha tem, o carro vai ficar surreal. Mas, pra mim, se muda direção elétrica, ajuste de altura aqui do volante, direção elétrica, e um câmbio automático, rapaz, esquece. Aí, aí sim. Aí o carro vai ficar muito da hora, só isso. Mais a direção elétrica. Não digo nem o câmbio, mas mais a direção elétrica. Olha o digitalzinho dele. Poderia ser essa tela um pouco maior também, né? Pegar alguma coisa assim. Ia ficar bem da hora. Mas é isso. Outra coisa também, galera. A gente tem aqui... Eu vou até mostrar pra vocês, ó. Aqui a gente tem o farol... Ué, rapaz. Aqui a gente não tem lanterna, a gente só tem farol baixo. Ele liga direto o farol baixo. Ele não liga a lanterna. Apesar de que é um carro assim desligado... Deixa eu lá ver. Vamos lá ver pra ver isso aqui. Pera aí. Deixa eu entender isso aqui. Aqui, o carro ele não tá... Ah, tá. Então vamos lá. Aqui ele tá com a lanterna ligada. Porque o carro tá desligado. Tá com a motorização desligada. Se eu der partida no carro, ele vai ligar o farol baixo. Entendeu? Então, sem dar partida no veículo... Vamos fazer o teste agora? Deixa eu ver se eu consigo ligar esse carro aqui. Ele tá com a lanterna. Vamos ligar esse carro aqui. Olha lá. Aí ele liga o farol baixo. Olha lá. Tá vendo? A mesma função. Beleza? Então ele tem isso aqui. Deixa eu desligar aqui que a gente tá dentro do salão. Se eu ligar só a parte elétrica... Ele vai ligar a lanterna. Se eu der partida no motor, ele liga o farol baixo. Tá? É diferente pra mim, mas... Enfim. É o que tem ali. A parte de seta também. Eu já vi muita gente fazer o seguinte, galera. Como é que eu vou mostrar pra vocês? Deixa eu ligar a seta. Pronto. Eu já vi muita gente fazer o seguinte. Você pode colocar... E super indico a LM, tá? Eles não me conhecem, não tem parceria, nada e tal. Mas a LM aqui no Rio de Janeiro, eles são muito bons pra fazer isso. Essa lanterna, ela poderia sair dali, a luz de lanterna, e vir pra seta. Eles trocam essa lâmpada por uma de LED. Então ela tem duas funções. Ela vai ter a função de lanterna e ele vai ter a função de seta. Ou a função de lanterna ou DRL, caso você queira. E aqui você deixa somente para farol alto e farol baixo. Eu acho que vai ficar muito mais da hora ligando aqui como lanterna, né? Você liga como lanterna e usa como seta também, beleza? Nos dois estágios. Mas aí também tem que ver também a parte de iluminação aqui, né? Se você usa aqui só para... No caso eu colocarei o DRL lá na frente, fica ligado direto. E aqui você usa só para farol alto e farol baixo, beleza? Bom. Esse foi o vídeo de hoje, né? Espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês aí o que eu curto, o que eu não curto no Bob. Então essa praticidade aí de... É porque eu não sou muito de andar devagar, né? Eu não presto muita atenção em buraco. Passo em buraco toda hora. E esses pneus assim pequenininhos com pneu largo, alto, isso ajuda muito no conforto também. Mas a única coisa que me deixa assim em pensar no carro, em compra ou não compra, é o fato da direção. Isso é o que mais pesa na decisão para mim. É a direção hidráulica, beleza? Já pode ser que no dia em dia você nem se preocupe muito com isso. Bom, galera, vou finalizando por aqui. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até o final. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. E fui, galera.